O meu sertão é assim, é bonito agir de mim Pois bem, amigos da Jeremoabo TV, hoje estamos aqui num espaço aberto da natureza e me deparei essa semana com uma pessoa que é da comunidade do bairro Senhor do Bonfim, conhecido como Rumão, e que papo vem, papo vai, e começou um relato da sua vida. E a partir de agora, nós vamos contar a história de vida desse membro da comunidade do bairro Senhor do Bonfim. É a Jeremoabo TV, junto a você. Pois bem, minha gente, agora já estamos aqui de frente com o nosso entrevistado de hoje, que é o nosso Francisco, conhecido como Chico Traíra. Chico, nós queremos iniciar para que os nossos telespectadores possam conhecer um pouco da sua história de vida, da sua responsabilidade, como pai, como irmão e como chefe de família que você se tornou. E no decorrer do nosso bate-papo, o pessoal vai tomar conhecimento. Bom, boa tarde, gente. Primeiramente, boa tarde. O pessoal que estamos ouvindo, Juvino, que foi quem me convidou para vir fazer essa entrevista aqui. Minha tarjetória começou assim. A gente foi uma pessoa muito humilde, nascemos no Bijinho de Baixo, eu nasci no Bijinho de Baixo. Meus pais eram jovens. A gente já chegou a comer Chico e Chico. Cortava, tirava o espinho e assava o miolo de dentro para comer. Isso porque vocês não tinham o que comer. Não tinham o que comer. Exatamente. Quantos irmãos, Chico? Dez irmãos. Dez irmãos. E o único alimento era o Chico e Chico. Chico e Chico. Não tinha o... De noite, às vezes, a gente procurava o que comer. Não tinha, a gente ia no mato, pegava o Chico e Chico, tirava o espinho e botava dentro do fogo e passava. A gente sobreviveia. Isso no Bijinho de Baixo, né? No Bijinho de Baixo. Aqui no município de Jeremoabo. No município de Jeremoabo. Pois não. Aí, desde então, a gente foi embora para Canudos. Depois de uns tempos, a gente foi embora para Canudos. Aí já foi melhorando. Aí passamos uns cinco anos em Canudos, e viemos para Jeremoabo. Em Canudos, vocês indo para Canudos, tendo a barragem, vocês pescavam ou pegavam algumas piabazinhas? Pegavam... Na época, eram uns tucunaré. Tucunaré, né? Jogavam as linhadas no rio, pegavam... Porque lá é a barragem, né? Exatamente. Exatamente. Pegavam, jogavam as linhadas dentro do rio, pegavam os peixes, vinha vender. E a gente já foi... E o dinheirinho que sobrava... Já ia comprar uma farinha, um feijãozinho. Um feijãozinho. Já o Chico e Chico já deixavam de existir. O Chico e Chico já ficou mais para trás, né? Mais para trás, né? Exatamente. E tinha também... Eu nem contei, me desculpe, eu nem contei o mari, que a gente cozinhava o mari para comer. Sim, o marizeiro. O marizeiro, o marizeiro. Mas isso aí já vindo de lá. Já vindo de lá. De Canudos para Jeremoabo, do barragem ou do Bofim. Exatamente. Que ninguém nunca conhecia o que era a Maria. Muita gente se perguntava, o que é a Maria? O que é o Chico e Chico? Ninguém sabe o que é. Pois bem, minha gente. Nós estamos aqui no local, no terreno chamado aqui da fazenda Saulo de Taço, que pertencia a Dona Olga, né? Bissar. E hoje nós estamos aqui à beira do rio, do rio vermelho, onde deve ter marcado a infância, né? A adolescência, a juventude de Chico e também o marizeiro que saciou a fome. Então, Chico, eu queria que você pudesse contar para os nossos telespectadores da Jeremoado TV como foi a sua infância aqui nesse local. Aqui foi onde eu matava a minha fome. A gente cozinhava o marinho para comer, eu, minha mãe, meus irmãos. A gente matava a fome. E aqui era onde a gente pescava. Pegava essa água aqui, pegava peixe aqui. E aqui é onde lavava, matava a cedo da gente. Lavava, pegava água, bebia, pegava os peixinhos para comer, para matar a fome da gente. Pois bem, Chico. Estar aqui é uma recordação para você. Deve ser uma recordação desde, né? Desde a infância, sim. Muita saudade das coisas que a gente vivia por aqui. E é que nem diz assim, vai passando os tempos e as coisas vão mudando, vai evoluindo. E é como está vendo aqui as pagadas, né? Tudo arrodeado, de chá. Só lembrança, só lembrança, só lembrança. O passado ficou, fica só lembrança, né? Minha 10 filhos, meu pai teve, minha mãe, junto com minha mãe, né? E a gente não tinha 10 filhos com eles 12, né? A gente não tem como, naquela época... E tudo, classe média, né? É, a gente não tinha nada, né? Não tinha de jeito nenhum. Tinha que trabalhar na roça. Tinha que trabalhar na roça. Ô, Chico, é uma outra pergunta. Vocês vindo para morar no Rumão, naquele tempo o Rio Vermelho cortava ali, né? Bolhava as batatas, passava ali no terreno de Dona Olga. Vocês chegaram a pescar ou na barragem, ou no Rio Vermelho, alguma piaba, pegava peixe para se alimentar? Pegava na barragem. Na barragem. Pois bem, minha gente, agora já estamos aqui ao lado da barragem, né? Onde foi um local também que Chico, como criança, se divertia, vinha tomar banho. E aí, Chico, conta aí para a gente como era a sua vida aqui nessa barragem. A gente saia do Rumão, vinha para aqui, tomar banho, pescava. Pegava uns peixinhos para a gente comer. Levava a carreira do dono do terreno. Naquele tempo tinha um proprietário, o usineiro. É, era o usineiro que não deixava ninguém entrar. Nem pescar. Nem pescar. Quando a gente entrava aqui, já saía correndo, que eles já iam entrar escondidos. Quando chegava para ali, eles já vinham com os cavalos, já vinham para enrabar a gente. A gente entrava para pegar um peixe, mas saía correndo, rapidinho. E aqui era assim, não podia pescar. Hoje em dia, até hoje, essa barragem tem saciado a rua de muita gente. Exatamente. Meu Deus, parece que tem dado aqui a multiplicação dos peixes. Porque quanto mais peixe tira, mais peixe tem. Mais peixe tem, é. Graças a Deus. Pega demais o peixe aqui. O pessoal pega muito peixe aqui dentro dessa barragem. Chico, a gente conversava em off e você me dizia que com a idade de 14 anos, 14 anos, passou a ser o chefe da família. Parece que teve um problemazinho com o seu pai, não foi? Exatamente. Teve um problema com o meu pai. O seu pai foi assassinado. Assassinado. Meu pai foi assassinado. E você assumiu? Eu assumi a família. E daí, Chico, depois da morte de seu pai, como foi para você manter a família, trabalhar e trazer o alimento para dentro de casa? Eu acho que foi muito sacrificante, né? Exatamente. Aí eu ia, arrumei um serviço com o Tabida, que chama Vajão, que... Ele trabalhava em empresa. Trabalhava em uma empresa. E foi a firma que botou a energia de Jeremuabo a Bendegó. E depois, quando terminou o serviço aí, aí apareceu um japonês que era da mesma firma. Me levou à primeira cidade que eu saí daqui de Jeremuabo e trabalhar foi Feira de Santana. Trabalhei Feira de Santana, Mundo Novo, Conceição de Coité e Juazeiro da Bahia. Isso, você trabalhando, mandava o dinheirinho para a sua mãe e para o sustento de seus irmãos. Foi. Aí passou que a firma atrasou um pouquinho, não pagou. Aí minha mãe vendeu os terrenos, o chãozinho da casa, para a gente sobreviver. Outra coisa que eu senti, que você se emocionou, quando você ainda já estava como chefe, a casa de vocês foi conciliada com o seu pai já vivo ou depois de morto a lona que pegou fogo? Não, meu pai ainda era vivo. Era vivo, né? Saímos para trabalhar na roça e quando a casa pegou fogo, saímos para trabalhar na roça. Perdeu tudo. Quando nós chegamos, a casinha de palha tinha queimado tudo, não tinha nada. A gente ficou só com a roupa do corpo. Estou obrigado os pessoal a juntar uma feirinha, um dar uma comida. E para dormir, Chico? Como é que vocês faziam, Chico? Para dormir? Os repitérios que trabalham na BB foi quem colheu a gente dentro da casa dele e a gente dormia. Tudo amontoado, porque era muita gente, não tinha como caber as casinhas tomando aqui, temperaturas pequenas. O Rumão não tinha nada, era só uma casa aqui e outra lá, quando eu cheguei no Rumão. Muita gente às vezes pergunta, Chico, é mentira. A creche que quem fez na época foi Lula de Dalvinho, a igreja foi Lula de Dalvinho com a gente Sela. Grande, grande colaborador. Da colaboração da igreja, do Barra do Senhor do Bom Fim. Explico, as festas de naquele tempo, hoje nós temos o padroeiro que é o Senhor do Bom Fim. Mas naquele tempo que não tinha igreja, que não tinha padroeiro, como eram as festas do Rumão? As festas do Rumão, Juvinho, desde já antigamente, as festas do Barra do Senhor do Bom Fim, não é que nem hoje, antigamente tinha aqueles pés, os pessoal chamava pau de sebo, botava de frente das casas, os meninos subiam, tinha aqueles pés de, aquelas árvores enfeitadas, pegava aqueles pés de árvores bem grandes, enfeitava com bala, papel, aqueles pacotinhos de pipoca, tocava fogo, quando caía no chão, os pessoal corria, aquela arruma de menino corria para pegar, aí caía aquela arruma de menino, um se machucava, outro se machucava, a gente chorava, se acabava, mas voltava depois, tudo normal, porque todo mundo estava com sua pipoquinha, todo mundo com sua balinha, e aí a gente se divertia, era uma cana, ia pegar uma cana, saía quebrando aquelas canas que ficavam no chão, queimavam júrias, saía batendo com os pau, com os negócios, papá, Chegou a participar com os negócios com chucalho, com chucalho, aquelas panelas, aqueles potões de barro, a pessoa empendurava e quebava com os cacete, pá, e saía todo mundo correndo. Muita gente, de minha idade, acho que não lembra mais nada, agora eu lembro de tudo, eu não sei ler, mas eu lembro de tudo. Sim, nós temos um fato importante, que talvez, acho que vocês já deveriam estar morando aqui, foi quando nós colocamos água, eu era vereador no tempo, presidente da Câmara, colocamos água no rumão, que vocês não tinham, e é bom relembrar isso, quero mandar até um abraço para o meu amigo, o seu Antônio Gama, não tinha água naquele tempo. Não tinha água no tempo, foi no final do Fábio João Ferreira, o final do João Ferreira foi quem, junto com o Juveno, que a gente fez um tanque, um reservatório. Fez um reservatório, e a pavenda vai dar férias furadas para a gente ficar na água para o bairro do Senhor do Bonfim. Era um chastarezinho que ia para o Gravidado, a gente botou lá em cima, ainda hoje ainda está lá, a caixa d'água está lá, e a gente puxou para lá. Mas você continua na vida, ainda... Ainda continuo na vida, trabalhei, ainda que não tenho estudo, os estudos é pouco, foi muito pouco, e continuo trabalhando. Eu vou fazer 60 anos, tem 50 anos que eu moro dentro do Rumão. Chico, eu quero... Até eu me emocionei, quando eu conversava com você essa semana, sentado aqui, batendo um papo com você, e a gente pensava que eu não sabia que você foi participante também desse fato que nós vamos falar agora. Há 38 anos. Dia 3, não é, Chico? 3 de agosto... 3 de 1986. De 1986. Há 38 anos, minha gente, esse rapaz que está aqui na minha frente, esse pai de família, esse cidadão honrado, direito aqui do bairro do Senhor do Bonfim, chamado Chico Traíra, que o nome é Francisco, mas para a gente aí é Chico Traíra. É, muita gente sabe o que... E jogou futebol. Jogava bola aí, a gente... Quando foi um dia de domingo, todo mundo disse, Ê, tá, vamos para um jogo no... É Tinguí. A gente saiu de Jeremuabo na faixa de uma hora da tarde. Foi um carro muque. Tudo em cima. Tudo em cima, a gente foi no carro muque. Tudo bem, daqui para lá foi normal. Tranquilo. De lá para cá, saindo do lado do Tinguí, saindo do Tinguí. Isso, o Vado Tinguí. Oito horas da noite. Finalizou, reuniu tudo. Finalizou, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, na hora da gente sair. Aí todo mundo alegre. O catar, mas vamos, não vai ficar ninguém. Quando a gente subiu no carro, quando cheguei no centro do Tinguí, que tem uma curva, umas mulheres pedindo para urinar na frente do carro. Acho que o motorista se distraiu um pouco, né, Júlio? Porque não para ninguém foi. Aí encostou no encostamento. Sem que nem para que, né? Sem que nem para que. Encostou no encostamento. E ali... O carro começou... Começou a virar, Júlio. A pender. Parado, parado. Se fosse correndo, tinha matado todo mundo, pelo amor de Deus. Aí começou a estralar. Aí eu sentado no fundo do caminhão, pensando que... Quando o carro vem carregado demais, quando bate no buraco, no estralo, né? As molas ficam estralando. E ali deixou o carro que estava virando. Em vez dele ir andando, o carro estava virando. Aí emborcou. Ficou um bocado de gente. E a sorte da gente, que teve muita sorte, porque como morreu só aqueles que tinham morrido, quando o carro virou, o muco abriu e ficou lá na frente. O muco abriu, escorou. Quem foi que morreu quase na mesma hora ali, né? Teve donzô... Na mesma hora foi o finado donzô. Você tinha alguém parente, você? Tinha. Finado donzô, finado manezinho, finado buraquinho em cima do muco, que era da espadoada. O muco bateu no pescoço e escondotou. Aí o finado donzô e o finado, o meu irmão que chamava finado dedé, ficou encostado no pneu. Finado donzô, mais pra cá e o finado do meu irmão mais pra lá, um pouquinho. Dois encostados. A gente tentou salvar, tentando salvar... O neném quebrou a bacia e curou o barço, né? O finado do neném a gente pegou no chão. Eu lembro como hoje, botemos na pista, eu, finado do murciço, o heráque e o... Chama Zé Antônio, que biguinha, que trabalha ali em Vanda. Botemos ele aqui e o finado do neném gritando, eu vou morrer, eu não escapo. A gente dizia, deixa de brincadeira, neném, deixa de brincadeira, pelo amor de Deus, você não vai morrer, não. E a gente tem deitado com ele no meio da pista. Deitado, ele dizia, vou morrer, vou morrer. Aí foi quando veio o carro do socorro, levou ele pra Ásia, quando foi nove horas do dia, o finado do neném, faleceu. Cinco mortos, né? Cinco mortos. Agora teve mais gente que saiu ferido. Dona, é uma senhora aqui? É, Raimunda. Raimunda. Chama Raimunda. No braço, não foi? Tervaldo. É Tervaldo do finado Estelito. Até hoje ele tem um problema na cabeça. Tem também outro menino aí, um que chama Carlinho, que tirou um pedaço daqui da perna e botou no braço. O carro derrubou, a primeira vez o carro, o capotou, derrubou uma parte. Derrubou uma parte. Quando foi pra segunda parte, emprestou. Aí foi na hora que ficou, o finado do neném, o finado do manezinho, o finado do meu irmão, que se chamava o finado Dedé, de baixo. Jogava muita bola esse meu irmão. Jogava. Vocês tenham noção, minha gente. Eu fui acionado nesse dia por doutor Aldrovando, Chico. Doutor Aldrovando me ligou pra minha casa e disse, eu vim no Prova e desci carro aí pra transportar pro Hospital Jaremoá, porque aqui tem muita gente ferida e um carro tombou e é um time do Rumão. Eu disse, não, não tem time nenhum do Rumão, porque nós decidimos sexta-feira que não iria jogar. Foi da última hora. E praticamente, de última hora foram novamente. Aí o jogo, Chico, vocês ganharam ou perderam nesse dia? Empatou, Júlio. Empatou. Empatou. Mas infelizmente, isso aí foi a vida de muita gente. Foi a vida de muita gente. De cinco caixões saídas. Tudo do barro, do mesmo barro. Pois bem, aqui é o campo do bairro Senhor do Bonfim. Aqui também participei de tardes esportivas, jogando aqui com vários parceiros e tendo o meu goleiro, Chico Traíra. Chico Traíra. Chico Traíra. Vamos aqui, mostrar aqui o que Chico Traíra defendia as agremiações aqui do bairro Senhor do Bonfim. Do bairro Senhor do Bonfim, exatamente. Quer dizer que aí era a sua área, né, Chico? Aqui era a minha área. É uma história de vida. Aqui você passava e você não podia pegar mesmo aqui. E é isso que a gente diz, né, gente? Nós queremos assim registrar momentos como esse, valorizar o ser humano pela sua simplicidade, né? E também como cidadão. E está aqui. Aqui de baixo foi onde eu iniciei toda a minha carreira de goleiro aqui, hein? Não passava... Tomava a conta aí. Tomava a conta. Não passava nada aqui. Fechava mesmo. Lembro disso. Grande goleiro. Fechava mesmo. Tanto aqui como no estádio de futebol. No estádio. Sete metros e... Sete metros e setenta, é. Sete metros e trinta. É, sete metros e trinta. Quase dois e pouco de... É, dois metros e vinte de altura. De altura, né? É. E não tinha bola que não pegasse, né, Chico? É, pegava muita bola mesmo. Era meu tempo, meu álbum. Aqui ainda continua desse mesmo jeitinho aqui, ó. Vestiário. É aqui o estádio. Aqui mostrando pra vocês. E como era... E ainda aqui, Tris, Chico? Ainda treinam aqui? Treino. Quando o Theo vem... Esses dias mesmo a gente roçou. O Theo veio aqui. O Theo veio nos visitando agora? O Theo veio nos visitar. A gente fez um babinho aqui. Joguamos um babinho aqui. Aí quando o Theo vai embora aí, a gente esquece. Mandar um grande alô aí pra nosso amigo Theo de Donzô, em São Paulo. Theo de Donzô. Muito obrigado, Theo. Valeu, Theo. Meu amigo Lulão. Lulão. Lá lá. Dá pro Juco aqui, deixa ele de jogar bola. É o saudoso Donzô, né? É, tá bom. Agora vamos lá. Chico do Cabavé, nós queremos assim agradecer... Eu vou agradecer a vocês também. agradecer a sua atenção de nos poder colaborar, de contar um pouco a história do pessoal aí do Romão, da comunidade do Romão e desse fato, né? E uma coisa eu quero deixar registrado, minha gente, principalmente é o poder público. Enquanto tiver, Chico, aquele estádio ali do Romão, eu quero enfatizar que coloque o nome dos dois, dos dois... fundadores do esporte do senhor do Bonfim. Pois bem, Chico, estamos assim chegando ao final e que fica aqui as suas considerações finais para que você possa deixar a sua mensagem e fazer o seu pedido. Fique à vontade. Quando vocês que vêem uma pessoa mais humilde assim, quem pode, não dê risada não, vamos pedir, meu pai, vamos ajudar ali, vamos ajudar ali, aquela pessoa. porque hoje em dia nós somos uma matéria, morreu, acabou. Quando morre, não leva nada. Viu, gente? É o que eu tenho a pedir e Deus que alunei o caminho de todos. Eu obrigado, Juvinho. Viu? Valeu, Chico. Muito obrigado pela sua atenção, viu, meu amigo velho? Obrigado a você. Muito obrigado e Deus lhe abençoe. Muito obrigado, Chico. Muito obrigado a você, Juvinho. Valeu, meu amigo. Pois bem, minha gente, estou satisfeito com a história de vida do nosso amigo Chico Traíra. Chico Traíra, né? E esperamos que vocês possam colaborar com o nosso canal e que a gente possa trazer a história de vocês não só para Jeremoabo, não só para a Bahia, não só para o Brasil, mas para o mundo. É a Jeremoabo TV junto a você. Muito obrigado e fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho